Rapaziada, é o seguinte, estou começando esse vídeo aqui no meio de uma ida até o supermercado Estamos indo lá porque vou gravar um vlogzinho pra vocês e vou levar vocês junto comigo O que a gente está indo fazer lá, amor? O que aconteceu? Acabou o leite Acabou o leite Acabou a ração Acabou a ração dos cachorros E aí a gente está tendo que ir no supermercado lá correndo Na verdade eu ia sozinha, só que a Natália Eu quis vir com você Ela aproveita qualquer oportunidade que tem pra sair de casa, entendeu? Tipo assim, qualquer oportunidade que ela encontra Nossa, está escuro aqui na garagem, né? Está escuro, eu não gosto de ficar sozinha Vocês estão me vendo ainda, rapaziada? Nem sei, mano Qualquer oportunidade que ela encontra pra sair de casa, ela vai, entendeu? Qualquer coisa que eu tenho que fazer que é fora de casa, ela vem Gente, essa porta só abre Essa porta só abre se eu abrir pra ela Ela está fechada fora de casa Eu vou sozinho Eu vou sozinho Ai, deixa eu abrir pra ela Entra Que sacanagem Sério mesmo Que sacanagem Olha pra ver, parece que está de noite, mas nem está Está de dia Quase Enfim, gente, vamos lá Vou comprar ali algumas coisas no supermercado Que estão faltando Nossa senhora, o cinto está lá atrás Inclusive eu estou com outro carro, tá, gente? Vocês devem estar estranhando Eu estou com outro carro Enquanto o meu não fica pronto Esse carro aqui é do meu pai E é o carro que ele usa pra trabalhar Pra vocês terem uma ideia Então assim Eu tenho que tomar muito cuidado com esse carro, mano Enfim, quando a gente chegar lá no supermercado eu volto com vocês Rapaziada Voltei aqui já em casa Porque eu esqueci de gravar pra vocês Lá no supermercado Vocês acreditam? Eu esqueci completamente, mano Ó, a gente já comprou as paradas Nossa, pra vocês Olha só Compramos leite Eu já usei um pra lá na geladeira Compramos aqui A refrigerante também Que precisa, né? Pra gente ter aqui Mais leite Compramos aqui Ração pros cachorros gigante Quando eu comprava ração normal De porte pequeno, né? Que, querendo ou não, os cachorros são de porte pequeno Quando eu comprava essas rações Eles engoliam a ração sem mastigar Eu fiquei percebendo isso E aí o Ted, ele ficava tipo assim Tentando fazer voltar a ração, entendeu? Que eu acho que, sei lá Ele engolia errado Então eu tô comprando ração Pra cachorro grande Que ela é maior E aí estimula eles a mastigar Porque aí eles sentem que tem que mastigar Pra conseguir engolir direito, entendeu? Então agora eles tão mastigando mais Mas mesmo assim Ainda tão engolindo muita parte aí Sem mastigar, vai Isso tá me deixando bolado Porque eu não sei o que eu faço mais, mano Eu já pensei até em sempre dar ração Junto com algum líquido Pra ver se dissolvia um pouco a ração E eles conseguiam comer sem ter que mastigar Mas que não faria tanta diferença, né? Mas aí eu acho que não é tão bom, né? Porque aí vai desestimular eles a mastigar qualquer coisa Eles nunca mais vão saber mastigar alguma ração na vida Então enfim, mano Pô, inclusive Eu descobri um aplicativo Descobri não Eu já tinha usado esse aplicativo Mas eu queria testar esse aplicativo Aqui na cobertura Porque como a gente mora na cobertura A área aqui em cima é aberta, né? Tem uma área em cima que é aberta E há muito tempo atrás Eu fiz um vídeo aqui no canal Onde eu usei um aplicativo Porque eu conseguia ver Astros, planetas e essas coisas Pelo aplicativo, entendeu? Eu consegui arrastrar e ver certinho Por exemplo Eu tô aqui Eu vejo uma estrela que tá brilhando muito Eu aponto esse aplicativo A câmera do celular Pra essa estrela E eu descubro o que que ela é Teve um dia que eu vi uma estrela forte pra caramba A ponta aí era Júpiter Tipo assim Você tem noção do que tava vendo Júpiter? Então eu queria testar isso aqui de novo Amor Posso usar seu celular? Eu vou ter que baixar esse aplicativo no seu celular Porque eu tô usando o meu aqui agora Não dá pra usar Deixa eu baixar esse aplicativo no seu celular Olha só, rapaziada Esse aqui é o aplicativo Cês tão vendo que aqui Tem praticamente a linha da cidade, né? Claro que é um desenho Só pra mostrar o que seria a cidade mesmo Não é a cidade de verdade Mas tem um desenho pra mostrar A linha do horizonte mesmo, né? E aqui mostra totalmente aqui os O que que a gente tem aqui em volta da gente Então, por exemplo, ali ó Ali a gente vê que está o sol Caraca, mano Ah não, é a lua É a lua, é a lua Acho que o sol não tá atrás não Ali temos a lua Pera aí, eu vou gravar a tela pra vocês verem melhor Aqui cês já conseguem reparar Que tá de noite Tá escurecendo, na verdade Aqui na câmera tá mais claro do que realmente tá O problema é que tem muita nuvem, mano Olha isso, velho Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Ó, a lua tá lá A lua tá literalmente ali Só que ela tá escondida atrás Das nuvens, né? E quando a gente vai mexendo Olha só Eu consigo ver, por exemplo Que Tem O que que mais tem pra cá? Olha Júpiter Júpiter tá ali, olha só Cês tão vendo aí na tela Que Júpiter tá mais ou menos ali, ó Cês tão conseguindo ver? Olha só Esse É Júpiter Sabe o que é mais legal? Que a gente consegue ver Júpiter E consegue abrir ele aqui, ó E ver tudo sobre ele Como ele é E tudo mais, entendeu? Isso inclusive como qualquer estrela também, ó Netuno Tá na mesma trajetória de Júpiter mais ou menos Júpiter pelo menos Você vai fazer essa trajetória, ó Vai passar ali na frente da lua E vai pousar pra lá, né? Olha só Pra cá Se a gente pega a lua A gente consegue ver a trajetória que a lua vai fazer, ó Eu não sei se ela nasceu ali Ou se ela nasceu pra lá, né? Pra falar a verdade Eu não sei pra qual lado ela nasceu Mas a gente consegue ver que daria pra ver a luz se não tivesse esse tanto de nuvem, mano Porque se tivesse sem nuvem a gente conseguiria ver cada coisa dessas que a gente tá falando Conseguiria ver, por exemplo, uma estrela que na verdade é um planeta Conseguiria ver Júpiter que é um planeta, né? Tem muita coisa aqui que a gente só não tá vendo porque tá cheia de nuvem, mano Eu quero ver se eu acho coisa estranha, coisa bizarra Mentira, o que que é isso? Starlink Olha isso, é um tipo de... Como é que fala? Satélite, olha Faz esse movimento por baixo da Terra Que bagulho da hora, mano Deixa eu ver aqui mais Cadê a Estação Espacial Internacional, mano? Eu queria ver se eu conseguia... Olha, o Sol Tá vendo o Sol aqui? Vocês tão conseguindo ver aqui embaixo, Sol? Então, ele acabou de se pôr E vocês tão vendo que tá escurecendo, né? O Sol se pôs pra lá Então, realmente, tá escurecendo e tá mostrando exatamente onde ele se pôs Olha só, aqui atrás tinha um cometa Tá? Olha ali Tinha um cometa exatamente pra lá Isso é da hora Caraca, eu tô dando zoom, mano Caraca, olha o tanto de satélite, mano Mano, que bizarro, velho Tem vários e vários satélites em cima de mim, mano Que negócio estranho, velho Inclusive, teve um dia Exatamente aqui nessa região Porque tem um amigo meu que mora aqui perto Teve um dia que eu tava na casa dele E a gente começou a ver uns pontinhos brancos andando Sabe? Mas não era cometa ou estrela cadente Quando a gente apontou esse aplicativo Eu vi que era restos de foguete, mano Cês tem noção? Eu tava vendo os restos de foguete caindo, mano É bizarro, mano Juro, é bizarro Faz o seguinte, rapaziada Se vocês deram muito like nesse vídeo Eu posso fazer um outro vídeo com esse aplicativo Somente indo atrás de coisas bizarras O dia que tiver sem nuvem Porque tem que estar sem nuvem Com nuvem não dá pra ver Eu tô falando com a galera o seguinte Se eles deixarem bastante like O dia que não tiver nuvem Tiver o céu limpo de noite A gente vai pegar cada estrela que tiver no céu E vai ver se é um planeta Se é um satélite Se é um resto de foguete E o que que é, entendeu? Combinado? Tem um pontinho vermelho ali, né? Cê vê o que que é aqui, ó? Peraí, deixa eu tentar abrir aqui pra eu ver É o que que cê tá falando? Tem um ponto vermelho Aonde cê tá vendo ponto vermelho? Cê não tá vendo? Não, não tem ponto vermelho nenhum Meu Deus, amor Cê tá vendo reflexo De quê? Da TV Mano do céu Ela tava vendo reflexo Aonde cê tá vendo? Abaixa aqui Daqui É ali Meu Deus Eu achei que era lá fora Não, mas não é lá fora não Doidona, mano Do nada ela viu um ponto vermelho no céu Não, se fosse de verdade Eu ia falar Não, isso aí é um ovni Com toda certeza É um alienígena Não faz sentido Tá ligado? E aí, rapaziada, ó Vou finalizar esse vlog por aqui Eu vi que cês tão curtindo bastante Os vlogs aí do canal, né? Mostrando o nosso dia a dia Então Deixa bastante like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON